Chama o telespectador DDD3399111443 Quem tá comigo aqui no comando dos picapes Felipe Bebiano vai lançar sua mensagem aqui ó Coloca bairro e cidade, bairro e cidade, bairro e cidade Boa tarde Nico, que Deus abençoe você e toda a sua equipe Você é o melhor apresentador do Balan Geral É mesmo! Quantos apresentadores do Balan Geral tem aqui, Elamoninha? Só eu, né? É, mas eu sou o melhor, porque Já pensou se só tem eu, fosse pior? Hã? Eu tava lascado aí Aí ó, sou o Juscelen Lucas de Telflotone Amor próprio! Tá no avatar dela ali ó Tamo junto! Próxima! Oi Nico, boa tarde Aqui é o Ronaldão de Ipatinga Tem que colocar o bairro aí, hein Ronaldão? Mais uma vez, venho te parabenizar pela sua simplicidade, competência e responsabilidade Que você tem com este programa Muito sucesso pra você e toda a sua equipe Um grande abraço Valeu, Ronaldo! Ronaldão, nós tamo junto, garoto! Vamos pra cima em 2024 aí, ó Boa tarde, Nico! Ah, ele aí, Elamoninha de novo, ó Passando pra desejar a todos um excelente início de semana Até aqui Nos abençoou o senhor É o Francisco Noé de Telflotone Obrigado de nada Qual bairro você tá aí, Francisco Noé? Até a hora que eu não lembro não, fi Tem que escrever o bairro, a cidade Senão eu fico doidinho aqui Alô, Bebiano? Assim é pra passar, tá, Bebiano? É que nós não combinamos, nós não treinamos, né, Bebiano? É, você tá certo! Oi Nico, tudo bem? Aqui externo os meus agradecimentos a Deus Por tudo que ele fez em 2023 e fará em 2024 Olha nós aqui, Nico O que daremos a ele pelos benefícios feitos a nós Sejamos grato Nico, bom estarmos juntos novamente Que a maravilhosa graça de Deus Fulgure em ti Olha, Fulgure em ti Parecendo um hino nacional, né? Fulgures ao Brasil, Florão da América Hoje e sempre Continue com essa sapiência Que sapo, rapaz Sapiência de sabedoria Sapiência extraordinária Sorriso e a Barbosa de Telflotone Do bairro Jardim Iracema O nome da minha mãe tem esse bairro Iracema aí, ó Também A equipe do BG Beijo Sapiência extraordinária Olha o invejoso, falando que é negócio de sapo Próxima Boa tarde, Nico Meu nome é Kleber Sou de Coronel Fabriciano Bairro Amaro Lanari Tem um amigão aí, Rui Mar Alô, Rui Mar Rui Mar, Carlinha Beijo pra vocês aí Manda um abraço e um feliz ano novo Pra minha amada Gisele Seu programa é o que aqui, Nike? Sei o que? Cem mil Cem mil Cem mil Valeu, Kleber Geraldo Próxima Boa tarde Estou aqui ligadinho no seu programa Nico, 2024 Não vamos perder um programa Ah, aí sim, ó Vamos continuar prestigiando esse apresentador fenomenal Que é Viu aí? Quero te desejar muito sucesso e muita saúde sempre Um abraço a todos Obrigado, viu Miriam Obrigado mesmo Obrigado pelo carinho, pela deferência ao nosso trabalho Manda um forte abraço pra mim Miriam Pimentel Do bairro Altinópolis Beijo pra Miriam Pimentel Nós estamos juntos, Miriam Próxima Oi Nico Boa tarde Um feliz ano novo pra você e sua equipe Nico Não passei nem o Natal e nem o Ano Novo com a minha irmã Manda um abraço pra mim Desejo tudo de bom e muitas saudades dela Em breve nos veremos Eu creio Ela é do bairro São Paulo Eloísa, Cristina Em breve vocês vão se encontrar, ué Tem muito feriado pra frente aí Não é só Natal e Ano Novo não Tem o Carnaval daqui uns dias, né Que vai ser mais cedo esse ano Esse ano tem 366 dias, hein Um dia a mais pra você não tolerar aqui Tem o feriado da sexta-feira da paixão Tem uma sequência aí Próxima Qual é de boa tarde? Apelido de infância lá, ó É Sou o Milson, irmão do Mirani Mande um oi pra nós, sou Fala, ó, Milson Irmão do Mirani Mirani tá direto lá no morro Entrujando lá Ele e o cachorrinho É, só fica lá no Fabinho Alô, Fabinho Alô, Mariquinha Melhor pastel do mundo, sabia? Tá lá no Carapina, sabia? Quer ir lá comer um dia? Não, trazer não Vou te levar lá Obrigado aí, viu, Bebiano Tamo junto Fica atento